No ar o programa Lelinha Gentil agora pra você e nós começamos o programa de uma maneira muito diferente até porque estamos vivendo um momento muito diferente. Cada um na sua casa, eu aqui na minha inclusive, mas não poderíamos deixar de falar do novo coronavírus. O nosso dermatologista doutor João Simão se dispôs a dar uma entrevista por videoconferência foi a maneira que encontramos pra poder estarmos juntos, estar com vocês, falar desse assunto deste momento já que cada um tem que ficar na sua casa, até porque é a melhor maneira de nos protegermos. Agora no nosso primeiro bloco, saúde com doutor João Simão. Doutor João! Oiê, boa tarde! Doutor João, que loucura é essa que a gente tá vivendo? Que loucura, o mundo passou agora, vai passar, está passando por uma mudança muito grande, inclusive nos nossos comportamentos, né? É, é isso que a gente vê. E como é que você vê este novo comportamento que as pessoas estão precisando ter? As pessoas estão muito assustadas. O que você diria? Eu digo assim, é uma mudança das nossas relações, tanto pessoais, que isso vai durar um bom tempo ainda, o modo que a gente se comporta aqui principalmente. É engraçado a gente estar falando de viagem, né? O ano passado, exatamente nessa época, eu estava no Japão, eu fui conhecer o Japão. E lá as pessoas já têm esses hábitos de higiene que a gente começou a incorporar aqui agora, né? Eles chegam aí em casa, eles tiram os sapatos para entrar em casa. Às vezes, se você vai a algum lugar, se você vai experimentar uma roupa, eu vou lá comprar uma roupa, você tira o sapato para entrar, para experimentar a roupa. As pessoas já usam máscaras, naturalmente elas estão doentes, para evitar a contaminação dos demais. Elas não se tocam, elas não se cumprimentam com as mãos, elas se cumprimentam com o gesto de saudação. Então, são medidas que lá eles já têm mais ou menos que incorporado na própria cultura para evitar a doença. E que agora que por um bom tempo, talvez a gente tenha que incorporar esse tipo de atitude aqui com a gente também, de evitar um pouco o contágio, evitar mais o contágio de doenças, porque infelizmente essas doenças cada vez vão aparecer mais, principalmente pelo comportamento humano, essa mudança de comportamento humano com os tempos, né? Que loucura! Bom, doutor João, você há 15, 20 dias atrás estava nos Estados Unidos. Como é que foi? Conta essa sua experiência lá para a gente. É, a gente saiu daqui para ir para o congresso lá, que é o congresso americano, da Academia Americana de Dermatologia. A gente saiu antes porque a gente aproveita a viagem, né? Aproveita o dinheiro da viagem para passear um pouco antes, né? Já tira as festas, aproveita, dá uma passeada e vai para o congresso, né? E lá, lá nos Estados Unidos, cancelaram os congressos, todos os congressos, porque foi um cancelamento em massa, foi uma orientação lá do Centro de Controle de Doenças para cancelar agrupamentos de muitas pessoas, é um congresso que vai milhares de dermatologistas dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo todo. E aí a gente já estava lá, só que aí começaram a cancelar as coisas aos poucos, então a gente pegou, assim, um estado de completa normalidade até um crescente isolamento da população. Tanto é que quando a gente percebeu que realmente as coisas iam fechar e que isso estava caminhando no mundo todo, a gente resolveu voltar antes com os cancelamentos, tudo a gente adiantou a passagem, a gente resolveu voltar antes e também para respeitar esse tempo de contato com as outras pessoas. Isso é muito importante, quem viaja tem que ter essa consciência que quando volta tem que ficar isolado dos familiares, de outras pessoas, para evitar esse contato e você pode estar assintomático do vírus e transmitir o vírus para outras pessoas. Então quem volta de viagem, agora as viagens foram restritas, mas quem voltou de viagem teve essa recomendação de ficar isolado, de não ter contato com outras pessoas para não transmitir o vírus porque as pessoas podem voltar assintomáticos, ou seja, não ter sintomas e mesmo assim transmitir o vírus. Então nós respeitamos esse tempo. Quer dizer, doutor João, que tem muitas pessoas que têm o vírus e não apresentam sintomas nenhum? É, a maioria ou vai ser assintomáticos e não tem sintoma nenhum ou tem sintomas leves. Felizmente, há uma pequena porcentagem, mas é uma porcentagem que é considerável de pessoas que têm casos graves necessitando de internação e inclusive pode evoluir a óbito. E são principalmente pessoas dos grupos de risco, que são pessoas normalmente mais velhas, a partir dos 50, 60 anos. Quer dizer, quanto maior é a faixa etária, maior é o risco, infelizmente, de ter complicação fatal e de falecer. E também pessoas que têm algum outro ânimo de saúde e o que se tem visto na literatura é principalmente diabetes e hipertensão. Mas algumas outras doenças, a pessoa tem algumas alterações de imunidade, enfim, essas pessoas estão mais, são o grupo de risco que a gente chama de complicações fatais. Infelizmente, tem-se visto também casos de pessoas jovens com complicações fatais. Olha isso. E você, o que que... De tudo que você viu, tanto nos Estados Unidos, enquanto você esteve lá, mesmo em outras notícias, como é que você diria que é a nossa situação aqui no Brasil? Quais são as suas impressões, tanto em relação ao que está por vir, como das atitudes que a gente vem tomando? Porque é muito... Cada um vai para um lado, né? Tem gente que fala, nossa, que bobagem, que exagero. Outros dizem, não, imagina, é isso mesmo, é muito sério. Qual é a sua impressão de tudo isso? O grande problema é que esse vírus é altamente contagioso. Ele infecta muitas pessoas. De um doente, ele infecta muitas pessoas. Então, às vezes, algumas medidas podem parecer exagero, mas o que a gente viu na Itália, por exemplo, espalhou muito rápido e ainda continua morrendo muita gente. Então, talvez, algumas coisas que pareçam exageradas, na realidade, não são. E o que a gente fala? O que os especialistas estão falando? O vírus, inevitavelmente, ele vai se espalhar, porque é um vírus que tem um contágio muito alto. Só que, com as medidas que estão sendo tomadas, esse contágio é um pouco mais lento. Então, o que acontece? Vai mais devagar o contágio das outras pessoas, então, casos graves aparecem com mais lentidão e você, o que tem um termo aí que todo mundo fala, que é achatar a curva, ou seja, os casos vão aparecendo mais lentamente, casos graves mais lentamente, então você dá tempo de atender nos hospitais, dá tempo de internar essas pessoas, delas se recuperarem e aí aparecerem outros casos. Esse que é o sentido de todas essas medidas que estão sendo tomadas, ou seja, diminuir essa velocidade da progressão. Quem pode ficar em casa, fique em casa, porque qual o problema? Tem serviços que não podem parar, serviços de alimentação, supermercados, farmácias, hospitais, a gente tem que respeitar essas pessoas que estão no trabalho, porque quanto maior o número de contaminados circulando, essas pessoas também correm risco. As nossas famílias, com nossos pais, nossos avós, correm risco. Então, a gente tem que respeitar as pessoas que têm que trabalhar, que têm que manter tudo funcionando, porque a gente precisa comer, a gente precisa de água, a gente precisa de tudo, né? E proteger a nossa família. Então, eu acho que agora, o sentido de comunidade realmente aflorou. A gente é uma unidade, a gente tem que se respeitar, a gente tem que valorizar esse momento e eu acho que isso poderia servir de lição para a gente virar pessoas melhores. Eu acho que esse é o sentido. Às vezes, de algumas tragédias, a gente sai fortalecido e sai uma sociedade melhor. É, eu acho que esta é a grande mensagem que a gente deve carregar, né, doutor João? Eu acho que é isso mesmo, é tirar de tudo isso uma grande mensagem e outra mensagem do quanto somos vulneráveis, né, doutor? Quer dizer, tantas pessoas num mundo tão materialista, podia dizer assim, nesse momento a gente vê que não tem essa, não tem quem tem mais, quem tem menos, todo mundo está sujeito a pegar esse vírus, enfim, a gente nesse momento a gente cai a ficha, né? É, o homem acha que é o dono do planeta e o homem não é o dono do planeta porque um simples vírus pode acabar com tudo. Então, a gente é convidado a viver nesse planeta. Então, se a gente não se cuida, se a gente não se ama, se a gente não cuida o próximo, se a gente não cuida do planeta, a gente infelizmente não tem futuro por aqui. É isso mesmo. É esta grande mensagem, a grande verdade. Querido, muito obrigada pela sua presença, por se disponibilizar, né, de estar conosco mesmo neste momento aí, nesses dias que está cada um na sua casinha. Obrigada, você sempre muito disposto a estar conosco, esclarecer e ajudar, porque tudo isso ajuda tanta gente. Obrigada. Eu te agradeço, espero que a gente saia disso logo e possamos nos abraçar novamente, né? É isso aí. Esse momento vai passar. Em breve estaremos todos na nossa rotina novamente, mas de uma maneira diferente, com mais sabedoria. Eu tenho certeza disso. Agora nós continuamos com a nossa programação que já estava gravada, então as nossas próximas matérias todas aí na sequência são matérias que já estavam gravadas. E vamos ver como será o programa da semana que vem. Talvez já possamos estar aí gravando com pessoas ou não, ou faremos como hoje com o Dr. João Simão, que estivemos juntos online. De qualquer maneira, o programa segue agora pra você.